Não tem um dia em que o Ricardo não receba ligações com ofertas de pacotes de operadoras de telefonia ou TV por assinatura. Quando ele não atende no fixo, eles ligam no celular. Cinco, seis vezes por dia, ligo oferecendo a mesma coisa. Aí eu falo, ó, já ligaram a terceira, você é a quarta pessoa que está me ligando no mesmo produto. Ah, eu vou dar baixa no sistema. E não dá baixa no sistema. A situação ficou ainda mais crítica quando ele trocou a empresa da TV a cabo. Uma vendedora não dava sossego para tentar reverter a mudança. Ela me ligou um único dia, 14 vezes no celular e 7 no fixo. Eu fui obrigado a entrar em contato com a Anatel para tomar providência. 30% das ligações indesejadas que os brasileiros recebem são feitas por operadoras de telemarketing que oferecem serviços de empresas de telecomunicação. Essas chamadas poderão ser bloqueadas por consumidores de todo o país, tanto no telefone fixo quanto no celular. Em alguns estados, um serviço parecido é oferecido pelos PROCONs locais. Começa a valer uma regra que já deveria estar valendo, no sentido de que quando o consumidor quiser, ele procura a empresa para comprar alguma coisa. A iniciativa é uma parceria da Anatel com as empresas de telefonia e TV por assinatura, responsáveis por quase 100% do mercado. Para bloquear as ligações, será necessário fazer um cadastro no portal www.nãomeperturbe.com.br. As empresas que não cumprirem a determinação poderão ser multadas em até 50 milhões de reais. Tem que fazer isso mesmo, pelo menos param de perturbar a pessoa que às vezes está trabalhando, está ocupada e tem que parar para atender um telefonema desse tipo.